Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor Tem dessas fases mais e é bom para fazer as pazes mais Depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor Tem dessas fases mais e é bom para fazer as pazes mais Depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas, brigas nunca mais Brigas nunca mais Depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais